Bate no vidro aí, Wanderlei Bate no vidro aí, Wanderlei Pode não? O senhor pode abrir? Vai ser no final? O senhor vai abrir o vidro para a gente conversar? Deixa eu perguntar para ele rapidinho, Wanderlei Deixa eu posicionar Deputado, o senhor já tem uma posição sobre a representação? Assim que terminarmos a entrega, a gente faz uma coletiva com vocês Tá bom? Vai estar agora passando as mãos do presidente A conclusão do nosso trabalho, que eu ressalto Foi com um mês de antecedência Já estamos entregando o nosso relatório Tem alguma coisa que o Conselho de Ética deva analisar? Só acha que tem alguma coisa a ser analisada? Sem dúvida Toda a denúncia, ela precisa ser muito bem analisada pela casa Em todas as suas instâncias Tá bom, gente? Muito obrigado até daqui a pouco O senhor vai pedir a cassação, deputado? Não, não sou eu quem peço a cassação E sim a mesa diretora Até daqui a pouquinho, gente Obrigado Olha o microfone Obrigado 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 Obrigado